Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom promocional que é Godoy1x que garante a você bônus em dobro. Então você já sabe, você depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até 1.500 reais de bônus. Você garante com o nosso cupom exclusivo aqui que é Godoy1x na 1xBet. Nessa rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, a nossa opção, né? Flamengo no Maracanã vai receber o Fortaleza, além do duelo de tricolores Bahia e Grêmio e Internacional e Cruzeiro. O link está na descrição do vídeo pra você baixar, fazer o download, utilizar o nosso cupom e boa sorte com a 1xBet. Galera, vamos falar, tem bastante informações aqui pra gente passar nesse vídeo. Pedir só pra você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se aqui no canal. Você que é inscrito, dá uma conferida, porque às vezes dá aqueles bugs no YouTube, acha que está inscrito, aí o YouTube tira a inscrição. Aí você se reescreva aí mais uma vez. Muito obrigado por essa força de vocês, além de deixar o like, muito importante o like. A gente vai passando aqui pelas notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Tem bastante informação e notícia nesse vídeo. Primeiro, já tem, já está definido o árbitro do dia 5, né, do próximo dia 5, do duelo entre Flamengo e Atlético Paranense na Copa do Brasil. Então aí, como vocês podem, vocês estão reconhecendo, né, o Flávio Rodrigues de Souza. Ele que é, né, da Federação Paulista, ele é o árbitro. E aí, exatamente, vocês devem lembrar, no capítulo do jogo entre Flamengo e Bahia, foi ele que expulsou o Gabigol, que usou lá um critério, que colocou lá na súmula uma questão lá. E aí, rodadas seguintes, teve mesmo, mesmíssimo, mesmíssimo caso, só que envolvia outros jogadores. Na ocasião foi o Hulk, aí não foi expulso. E aí foi aquela expulsão meio seletiva, né. Então, é ele, ele é o árbitro, está confirmado. Então, próximo dia 5, ele será o árbitro da partida. Vamos começar aqui com as nossas notícias, passando por uma informação também, que... O Varela acabou, né, recebendo ali um convite de saída do Sampaoli. O Sampaoli acabou dispensando o Varela, uma notícia que acabou, né, sendo divulgada pela imprensa internacional. E acabamos tendo essa informação e essa confirmação. Inclusive, quem falou com o Varela foi o membro que faz parte ali do staff do Sampaoli, que foi o Andreata. E aí, de fato, essa confirmação dessa notícia, o Varela já passou para o seu empresário e o seu empresário está buscando já novos clubes. O Sampaoli não conta com ele. Foi uma conversa, pelo visto, bem transparente e que já disse, então, que ele não está nos planos do Sampaoli. O Flamengo, então, com essa dispensa do Varela, né, o Varela buscando um novo clube, que tem contrato até dezembro de 2025, tá. O contrato do Flamengo com o Varela vai até dezembro de 2025. O Flamengo terá, então, no elenco como lateral direito o Wesley, o Mateuzinho, que existe uma expectativa para que meados do próximo mês, meados de julho, ele possa retornar e, assim, né, com o Sampaoli podendo contar com ele. E como a gente tem visto, o Fabrício Bruno, né, não é, obviamente, o lateral direito, mas a gente vê que em muitas dinâmicas do Sampaoli e algumas questões táticas, o Fabrício Bruno, como o Léo Pereira, né, no lado esquerdo, o Fabrício Bruno tem trabalhado ali como uma espécie ali de um lateral direito, um defensor, como um defensor pelo lado direito. A gente vai, né, qualquer informação, qualquer atualização a gente traz para vocês, mas, enfim, o Varela, pelo visto, não agradou nada ao treinador Jorge Sampaoli, que teve essa conversa, conversa muito franca. Ó, o Varela, após essa conversa franca, que, assim, se ele quiser, né, buscar um novo clube para jogar, ele já sabe que o atual treinador não conta com ele, é a melhor, é, transparência é o melhor para qualquer atleta, saber quem conta, quem não conta, como conta, não conta, agora o Varela busca. Sobre o Flamengo, se o Flamengo vai depositando essas fichas no Sampaoli e vai tendo seu planejamento a médio prazo, não só de agora ao Sampaoli, então você vai indicando aí a montagem do elenco através do técnico, é muito corrente. A questão é, você dispensa um jogador que não está adaptável àquele modelo de jogo do atual treinador, por exemplo, do Sampaoli, aí daqui a alguns meses, né, um par de jogos, você manda aquele técnico embora, existe uma carência, evidentemente, ali na posição, e aí o próximo treinador utilizaria o cara que foi dispensado, aí não faz muito sentido, ou então acaba contratando um que é pior ou igual, não faz muito sentido, né, mas de acordo então com o Flamengo, vai dando ali o respaldo ao Sampaoli e que seja então um projeto um pouco mais duradouro, né, do que não apenas um processo de imediato, inclusive que isso acaba influenciando diretamente na montagem do elenco. Bom, falando sobre lateral direito, a gente vai lembrar, evidentemente, sobre o Luiz Araújo. Quem não viu o nosso vídeo falando sobre o Luiz Araújo vai falar assim, pô, o Luiz Araújo vai jogar como lateral direito? É óbvio que não, ele vai jogar como ponta direito, como meia de criação pelo lado direito, mas tem muita influência, a maneira com que ele pode jogar, a maneira com que o Sampaoli gosta de utilizar esse jogador, com o lateral direito, passou muito pelo Wesley, então eu vi, inclusive, alguns comentários de vocês falando, então o Varela vai ter mais oportunidades, porque havia essa possibilidade, porque agora o Flamengo já vai ter um jogador pra trabalhar um pouco mais à frente, né, então o lateral pode ser um pouco mais vigilante. Eu vi lá que vocês comentaram, inclusive, sobre o Varela, então não, né, já sabem isso sobre o Sampaoli. Não conta com ele. E aí o que acontece? O Luiz Araújo esteve, né, no Ninho, já treinou com o elenco, agora vale a gente lembrar que o Luiz Araújo só estará disponível, né, contratualmente, tudo certinho, a partir do dia 3 de julho, beleza? Então, havendo ali uma liberação do departamento médico e, obviamente, uma opção do departamento de futebol, da comissão técnica do Sampaoli, ele estará apto a partir do dia 3 de julho. O Flamengo confirmou que a sua apresentação oficial será na segunda-feira, contudo, ainda nos deve qual será o horário. O Flamengo ainda não divulgou o horário da apresentação. Quem será o próximo a ser apresentado? Que ontem o Flamengo conseguiu ali, como estava complicado ali, faltou 100 mil, 100 mil euros, né, pra completar a negociação, é o volante Alan, né? Então, a partir de agora, havia ali aquele problema do mecanismo, né, de solidariedade, o Flamengo conseguiu resolver, resolveu botando mais 100 mil euros e, com isso, então, está resolvido o Alan, é atleta do Flamengo. Aqui eu já fiz a conversão, rapidamente, pra gente falar, o Flamengo vai pagar à vista, né, no momento atual, 18 milhões e 700 mil, valores já em reais, e a partir de então, a cada seis meses, o Flamengo paga mais uma parcela e essas serão a partir do dia 7 de janeiro de 2024. O Flamengo vai pagar 13 milhões, aproximadamente ali, 13 milhões e meio ao Atlético. Seis meses depois, em julho, a parcela fica praticamente pela metade. O Flamengo vai pagar 6 milhões e 900 mil, e em dezembro, no final ali de 2024, são três parcelas, reduz praticamente na metade para 3 milhões e 700 mil. Então, o Flamengo pagando uma parte à vista, depois três parcelas, praticamente a cada uma delas vai reduzindo pela metade. Alan, que sem dúvida nenhuma vai ser uma peça importante pra esse encaixe do Jorge Sampaoli, pra buscar essa dinâmica, pra buscar essa verticalização, pra buscar esse jogo do Flamengo, né, tentar acelerar ainda mais esse jogo do Flamengo no meio de campo. E vai ter, evidentemente, uma função importante também quando o Flamengo não tiver a bola, para proteger os aspectos dos triângulos ofensivos, que o Jorge Sampaoli gosta de montar. A gente fala até um pouco mais à frente sobre esse aspecto dos triângulos ofensivos, e como essa vigilância deve acontecer ao lado do Pulgar, no lugar do Pulgar, ao lado do Thiago Maia. A gente já trouxe um vídeo, mas a gente pode falar ainda mais sobre esse aspecto da vigilância dos triângulos um pouco mais à frente. E o que está definido, né, ontem, a partir de agora, então, a gente já sabe, é os potes da Copa Libertadores. Tivemos ontem a última rodada da Copa Libertadores, com a goleada do Palmeiras, com a goleada do Boca Juniors, então está definido pote 1, pote 2. Estes acabam sendo, né, as equipes classificadas, serão essas equipes que estarão na próxima fase. Então a gente vê ali a pontuação, né, o time que teve a melhor campanha, né, nessa fase ficou com o Palmeiras, com 15 pontos. O segundo de melhor campanha foi o Olímpia, ali, com 14 pontos. E dentro, né, desses 16 times que acabaram se classificando, o Flamengo se classificou em décimo, ou seja, como o segundo melhor, né, entre os segundos ele acabou sendo o segundo. Bom, pote 1 e pote 2, como vocês estão vendo, está separado desta forma aí. Então o Flamengo vai pegar, no próximo dia 5 de julho haverá o sorteio, então o Flamengo pega, né, o time na oitava de final do lado esquerdo. E aí, galera, diante desses adversários, que aí obviamente tem Palmeiras, né, que é um clássico, um clássico nacional, duas equipes que se conhecem muito bem. O Olímpia, né, equipe tradicionalíssima, equipe paraguaia, que apesar de ter conseguido se classificar com a segunda melhor campanha, com 14 pontos, é uma equipe muito semelhante, envelhecida ainda em alguns aspectos, não parece ali ser um tanto que convitativo enfrentar ali o Olímpia. E aí tem o Racing, que é sempre, né, uma pedra no sapato, é muito difícil batê-los em abeixaneda. Boca Juniors, tradicionalíssimo Boca Juniors, que evidentemente vai passando muitos problemas. Não é aquele Boca que a gente imagina, mas é o Boca como instituição. Então é evidente que seria um confronto muito bonito, né. Um Flamengo e Boca, no jogo de ida, Maracanã, e decidindo lá, La Bombonera, seria um confronto, né, um confronto que já fala por si só. Atlético Paranaense, que é a grande possibilidade de ser sorteado, o Atlético Paranaense, aí tem Independente Del Valle, chatíssimo, chatíssimo, decidindo numa altitude, que seria um confronto chato, internacional, um confronto nacional que a gente conhece, conhece muito bem, decidindo no Beira Rio. E o Clássico, que seria também, além de um clássico, né, estadual, um clássico nacional contra um Fluminense, né, velhos conhecidos, seria ali uma reedição da Flamengo eliminou pela Copa do Brasil, mas uma vez poderia ter ali o Fluminense. Então tem assim, tem equipes, né, tradicionais, cascudos, nesse pote 1. E no pote 2, pela ótica de quem está do outro lado, Flamengo, carne de pescoço, obviamente, Atlético Mineiro, River Plate, e ainda dá pra acrescentar ali o Argentino Júniors, hein. Então esses times ali também são, acaba sendo complicado ali. É mais o Deportivo Pereira, que tá participando pela primeira vez na Copa Libertadores, já avançou nessa primeira sua campanha histórica, né, já avança para as oitavas de final. Fora isso, muitas equipes tradicionais, altitude, além de Independente Del Valle, também tem o Bolívar, enfim, no próximo dia 5 de julho, nós saberemos quem o Flamengo vai enfrentar e vamos saber qual é esse caminho. Lembrando que o Flamengo decide fora de casa nas oitavas, mas dependendo do conflito das quartas, em caso o Flamengo avance, se enfrentar algum segundo colocado, com exceção do Bolívar, o Flamengo já decide no Maracanã, já decide aqui na nossa frente, na frente dos torcedores, beleza? Quem vocês preferem pegar agora nas oitavas? Tamo junto, galera, um forte abraço a todos vocês, a gente vai se falando, se cuidem, um grande abraço e tchau, tchau!